E aí galera, eu não sou muito de falar de política, mas eu queria mostrar pra vocês como age a esquerda. O que acontece? Nessa fase atual, estamos em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, nosso capitão aí, presidindo esse país. E a esquerda, eu queria mostrar pra vocês, claro que eu não sou nenhum cientista político, mas eu quero mostrar que a esquerda, ela tem por natureza trair uns aos outros. A esquerda é muito unida. Só que quando acontece alguma coisa de errado, eles não assumem o erro. Eles culpam uns aos outros e eles traem uns aos outros. O Ciro Gomes fez uma palestra na Uni, na Universidade da Uni em Salvador, Bahia. Sabemos que Bahia é um país muito esquerdista, por assim dizer. E ele foi hostilizado, mas olha só como é que ele reagiu. E nós sabemos que durante muito tempo, ele falou inclusive nessa palestra, que ele esteve ao lado do Lula em muitas fases da sua vida. Ele foi ministro do Lula e essa coisa toda. Mas olha só a situação. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou espelhar o celular aqui rapidinho, só pra gente ver. Olha lá. Eu tô no canal da Carla Zambelli, deputada federal. Mas enfim, o povo começou, os alunos ali começaram a gritar Lula livre, né? E ele falou, Lula tá preso, babaca. De certa forma, é uma atitude de traição com a até então poderosíssima esquerda no Brasil, que era o PT. E a esquerda tá se reformulando. Só que olha só como funciona. As pessoas não conseguem enxergar que a esquerda funciona dessa forma. Eles não são fiéis. Eles não são... Embora em algumas situações eles se unem, né? Mas a esquerda é isso daí que vocês estão vendo. E graças a Deus, muita gente tá abrindo os olhos aí. A gente não pode permitir que a esquerda volte ao poder. Tá ok? Eu sou... Me considero um conservador, né? Sou um patriota, um cidadão de bem. E eu sei dos malefícios que a esquerda ofereceu pro nosso país. Tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado. E eu... Embora esse canal aqui quase não tem vias, é um canal muito pequeno. Mas eu tento, de alguma forma, expressar a minha opinião, a minha ideia em relação ao que é a esquerda. A esquerda é isso que vocês estão vendo, ó. Traição, né? E inclusive tá tendo outras questões aí na internet, aí nos twitters da vida. Com a Manuela Dávila, enfim. Você vê, o Palocci, que foi um dos fundadores, entre aspas, do PT, aí relatando contra o Lula. Então eles traem uns aos outros. Você precisa entender que comunismo, socialismo é isso. Entendeu? A esquerda é socialista, comunista, ok? Não dá certo, não funciona. Nós precisamos... Claro que, às vezes, o caminho da direita, de quem é conservador, é um caminho mais difícil, mais tortuoso, digamos assim, não chama tanta atenção, porque a esquerda, por outro lado, tem essa coisa de unir as pessoas. Tá ok? Mas eles traem uns aos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Fica aqui meu apelo, meu desabafo e o meu relato a respeito desse caso aí, trágico da esquerda no nosso país. Um abraço a todos. Direita sempre, conservadorismo é o caminho. Valeu, galera. Fui!